Vamos agora para a luta principal da noite, valendo aí a disputa de cinturão categoria 61 quilos, modalidade MMA. Portanto, vem aí, diretamente da terra do folclore brasileiro, Parintins, Amazonas, Brasil, atratou Larissa Moura. Portanto, vem aí. 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 Tchau. 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 Quem leva melhor, gente? Quem leva melhor? Larissa Moura ou Elane Silva? Dê seu palpite aí. E, gente, não esquece de compartilhar, deixar seu comentário aí pra gente, que a gente vai estar respondendo aí com vocês, mandando um abraço pra todos que estão com a gente agora, agradecendo a audiência de vocês, tá? Quero mandar um abraço aqui pro Sotero, pra Isabel Ribeiro, o Natalício, o Davi Tosta, a Isabel Ribeiro. Quero mandar também um alô aí, um abraço pra Caroline Alves. Os. Quero mandar um abraço pro mestre Alexandre Castro. Acabou de entrar na nossa live aí. Grande abraço. Lembrando, gente, que você aí que tá acompanhando a nossa live, que amanhã tem o campeonato Mulheres no Tatame, você aí que gosta de presidir a luta, amanhã tem mais um evento aí, grandioso, só luta bacana, só luta top. Quem leva a melhor? Larissa Moura ou Elane Silva? Vamos ver, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Larissa Moura. Olha que vem com a idade de 28 anos. Olha que vem com 1,70, vai ser assim, 65 anos. Olha que vem com a especialidade de vital e jiu-jitsu da Academia Cosme de Jundote, diretamente da cidade de Parintins, Amazonas, Brasil. Senhoras e senhores, a grande atleta Larissa. Marissa Moura. Marissa Moura. Marissa Moura. E a cidade que vai ter guarda. Olha que vem com a idade de 19,20, altura, 1,62, 1,62. 61 quilos, sua especialidade é o oitai boxe e jiu-jitsu Natalmente é a família, seu precarizador aí Natalmente é a terra do gás, cuari, amazônia Brasil Senhoras e senhores, a grande atleta Elaime Silva Macara O Samandu, o primeiro round Vim pra cá, crescendo o cinturão Tienem oitai Muito bem, quero agradecer também, em especial, a essas duas figuras que estão presentes conosco aí. Pessoal da ambulância, grandes profissionais aí, muito obrigado pelo carinho, que nos abençoe a cada um de vocês. E para fazer parte das confrontações, vamos ao centro do nosso octagon, senão, vai em sua preta, dividir seu mestre, árbitro central, Orlão Ex-Lite. Espero que, meu Deus, eu me escumarei, faça uma boa luta, faça contente o tempo todo, vou tocar a luta. Cinco graus. Três graus de cinco minutos cada. 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?